Voltamos com UFSC Entrevista, que hoje recebe a professora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, Sônia Maluf, que também é coordenadora executiva do Instituto Nacional de Pesquisa Brasil Plural. Professora, o Instituto Brasil Plural fala muito sobre uma antropologia contemporânea. O que seria essa antropologia contemporânea? Então, a antropologia contemporânea é uma antropologia que busca entender o mundo contemporâneo, nas suas diferenças, na sua complexidade. Ela não é apenas uma antropologia urbana no sentido de trabalhar com populações urbanas, porque ela inclui nesse contemporâneo as populações que sempre foram um pouco o tema clássico da antropologia, populações indígenas, populações ribeirinhas, populações rurais, quilombolas, enfim, e que tenta compreender justamente a complexidade do mundo contemporâneo como um mundo que é formado por esses diferentes modos de existir no mundo, modos de agir no mundo e perspectivas dentro do mundo. Professora, com relação ao vídeo documentário Brasil Plural, existe uma perspectiva, uma intenção de se fazer uma segunda edição do vídeo? Então, a gente tem uma perspectiva de dar continuidade ao vídeo, indo gravar em Manaus, conversando mais com os pesquisadores de lá. A Universidade Federal do Amazonas é um dos polos estruturantes do Instituto Brasil Plural. O Brasil Plural é formado em torno desses dois polos, Amazonas e Santa Catarina, com pesquisas em todo o Brasil e com cada vez mais instituições parceiras, até a partir dos nossos alunos que vão se formando, passam em concursos e começam a dar aula em outras instituições. Então, a gente tem essa perspectiva. Uma outra é aproveitar o próprio material que não foi utilizado nesse vídeo e fazer uma série, uma coleção de pequenas entrevistas em que cada pesquisador fala da sua pesquisa de uma maneira um pouco mais aprofundada, vídeos um pouco mais longos em cima de cada uma das pesquisas. Então, em breve, esse material vai estar disponível também para ser divulgado. Esse vídeo, o vídeo do Comentário Brasil Plural, está em exibição na nossa grade de programação aqui na TV UFSC. E, professora, como que se deu essa relação entre a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal de Santa Catarina? Como que surgiu esse contato inicial? Então, o contato surgiu... A gente já tinha uma parceria grande com pessoas que começaram a dar aula na UFAM, né? Várias pessoas, inclusive aqui de Santa Catarina, que passaram no concurso lá e começaram a dar aula no Departamento de Antropologia. E, em 2008, quando o Programa de Pós-Graduação em Antropologia lá estava no seu primeiro ano de funcionamento, a gente encontrou aqui em Santa Catarina e fez uma reunião para pensar uma parceria mais formalizada. E foi aí que a gente ficou sabendo do edital dos INCTs. O edital dos INCTs, ele era fechado para algumas demandas, algumas temáticas mais fechadas, só que uma das temáticas era a Amazônia. E a primeira versão do nosso projeto se chamava Amazônia Plural. Quando a gente apresentou esse projeto para o CNPq, o CNPq gostou, mas propôs que a gente ampliasse para o Brasil. Foi aí que surgiu o Brasil Plural, dentro dessa parceria, né? E, nessa ampliação, quais traços do projeto inicial continuaram e quais tiveram que ser modificados? Não só a questão estrutural, pelo tamanho que mudou totalmente o número de populações a serem estudadas. Claro. Fundamentalmente, o que permanece é a perspectiva da abordagem antropológica, mas também interdisciplinar. A gente tem pesquisadores que vêm da área de, por exemplo, ciências farmacêuticas, nutrição, sociologia. Há uma interdisciplinaridade bem grande dentro do Instituto, mas se mantém a ideia de uma perspectiva de uma abordagem antropológica. E o que modifica é tanto o escopo da pesquisa realizada, do programa de pesquisa, que passa a incluir não só a Amazônia, mas Santa Catarina, com peso, o que justifica a própria participação da FAPESC com seus apoios, e outros lugares do Brasil. A gente pesquisa no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, enfim, na região Sul. Então, as pesquisas do Instituto Brasil Plural, elas são realizadas em todo o Brasil e algumas, inclusive, na América Latina. A gente tem pesquisas na Colômbia sendo realizadas, no Peru, no Chile, no Uruguai. Então, se estende para a América Latina agora. Professora, a gente está chegando ao final do Fisca Entrevista. Agora, a gente gostaria de saber um pouco mais a respeito das suas linhas de pesquisa. O que a professora tem desenvolvido? O que a professora já desenvolveu no campo antropológico? Então, muito do que eu tenho desenvolvido tem bastante a ver com as questões que o IBP tem trabalhado no sentido mais de fundo. Eu tenho trabalhado nos últimos anos com um determinado tipo de pesquisa que busca confrontar, de um lado, políticas públicas em determinadas áreas e experiências sociais de sujeitos que são alvo dessas políticas públicas. Um dos temas que eu tenho trabalhado, a gente produziu um livro em 2010 sobre esse tema, é o contexto das políticas de saúde mental no Brasil. Então, a gente reuniu uma equipe, trabalhou desde 2006, a gente vem trabalhando com isso, pesquisando o que são as políticas de saúde mental hoje no Brasil no contexto da reforma psiquiátrica brasileira que prevê o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a construção de toda uma rede de atendimento psicossocial que envolve vários dispositivos e como os sujeitos que são o alvo dessa política, como eles se relacionam com essa política, como eles tentam resolver de outras formas as suas aflições, os seus dramas, enfim. E é uma pesquisa que rendeu vários resultados, várias teses de doutorado, mestrado, trabalhos de conclusão de curso. E uma das coisas interessantes que a gente viu é que há, em vários momentos, uma distância enorme entre aquilo que a política pública pensa sobre os sujeitos que são o alvo dessa política e aquilo que são os próprios sujeitos e como eles vivem o seu mundo. Por exemplo, na política de saúde mental dirigida às mulheres, uma coisa que a gente percebe é que a mulher é vista como mais vulnerável a ter problemas de ordem psicológica, mental, enfim, psiquiátrica, a partir do seu ciclo de vida, como aparece na política pública. Então, em momentos da sua carreira reprodutiva, o que reduz a experiência das mulheres à questão biológica. E o que a gente percebe em campo é que as aflições que as mulheres expressam estão muito mais ligadas à sua experiência social, por exemplo, de viver na miséria, muitas delas, de viver uma dupla jornada de trabalho, de viver num bairro em que tem violência, em que o filho, muitas vezes, tem um filho que foi assassinado, coisas desse tipo, do que com as fases do seu ciclo reprodutivo, por exemplo, como prevê a política pública. A mulher será responsável, a protetora do lar, também tem toda essa pressão social. A dupla jornada, então tem que trabalhar fora, sofre a sede moral no trabalho, mas aí tem que deixar os filhos, não tem onde deixar os filhos. Então, há toda uma conjuntura social que, de alguma maneira, dá muito mais sentido às experiências de aflição e de sofrimento dessas mulheres e, eventualmente, de adoecimento, do que aquilo que a política pública hoje prevê, que está muito ligada a uma visão, é muito biologizada, vamos dizer assim, das mulheres, né? E deixando de lado, invisibilizando o que seria a sua experiência social mesmo. Professora, quero agradecer muito a sua presença no UPSC Entrevista, foi um prazer. E também agradecer a liberação do material, do vídeo Brasil Plural, para que a gente pudesse exibir na nossa grade de programação da TV UPSC, certo? Obrigada. Muito obrigado também a você pela companhia, curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho